Escultor Kassanaya tem a nova exposição lá na Palácio de Cultura Ildo Lobo, na praia. Ele te mal espírito de forma com obras à base de pedra e que te procura sensibilizar para a preservação do meio ambiente. As energias do mar e dos seres que vivem no nosso imenso oceano serviram de inspiração para a exposição Espírito de Formas, um trabalho artístico de José Brandão, popularmente conhecido como Kassanaya. Quinze obras dão vida a esta exposição que, entre outras questões, aborda a preservação das espécies marinhas, a conservação dos mares e das praias. A meta trazia um pouco de preocupação com o mar, uma viragem para não estar virado para o mar e também para não chamar públicos, em geral, sobre a importância do mar, sobre nós que estamos rodeados do mar, mas nós vivemos de costas para o mar, não de frente para o mar, não estamos a amar, não estamos a desfrutar do mar, hoje não estamos a beber no mar, não estamos a cultivar no mar, mas, no entanto, não estamos a ver tudo nos lixos, na hora que não vamos fazer nos caracas, não estamos a ver tudo nos lixos para o mar, para o modo de notar, mas, se calhar, uma Marte que tem que bem cuidar daquilo que nós deve cuidar. Cada peça tem a sua narrativa própria, mas sempre direcionada para o mar. Uma das peças em destaque é a escultura de tartaruga marinha, Camata, uma peça para sensibilizar sobre a importância da preservação da espécie marinha. É precisamente para não matar, para não matar a tartaruga, para não proteger a tartaruga, mas também para não criar condições de que esses pescadores artesanais, que vivem de mar, mas que também, no caso do mestre, criam as condições para que realmente as matanças que não estão de forma indiscriminada, de forma muito selvagem, que não estejam preocupações com ele. Mas também falava também sobre o outro trabalho que tem lá em Sicília, que é o mar Paduco. O mar Paduco, precisamente, para o modo de ir no setembro, nos mares, para outros bem pisca, no terno da nossa tartaruga, tudo paducado, se tem barbatana, se tem nada, então, é tudo aquela preocupação ali, aquela exposição ali, aquele espírito ali, aquela exposição ali, da trance. Os trabalhos são feitos na sua maioria de pedras basálticos, mas outros materiais, como a pedra do vulcão e a pedra de mármore, também são utilizados nas produções. Tem grande maioria de trabalhos que são feitos na Basalto. Então, tem pedra predominante na Cabo Verde, principalmente na Ilha de Santiago. Portanto, as pedras ali, também tem contra com isso, essa bata, e encontra comigo também. Ali, não tem muitas formas, não tem boca, há sempre um propósito, nunca nenhum trabalho que te surge, só por surge, tem sempre razões, então, é assim que a bata construiu, nesse trabalho. A exposição acolhe peças produzidas desde 2019, época que Cassanaia fez a sua primeira exposição, na altura realizada em Lisboa. Peças que fazem parte, igualmente, do percurso histórico do artista, e que têm sempre uma mensagem de preservação à natureza. José Brandão está de regresso a Cabo Verde, há nove anos, e agora é no Parque 5 de Julho, na cidade da Praia, que tem a sua oficina e ateliê de criação. Que pessoas também, se quiser, pôr e visitam, embora nesse momento não esteja parado, porque a exposição também tem que ir na rua, tem que captar energia, tem que também ser divulgada, também tem que ser vendido, e... Então convida todas as pessoas, depois bem, antes de dia 7, antes de dia 7, depois bem, visitem a exposição, e depois olhem para não ter um diálogo, para não ter uma conversa, e também depois deixam-se essas mensagens, o que é que se tacha, o que é que se tacha, enfim. O nome da exposição não é por acaso, José Brandão acredita que a arte, em qualquer forma, pode ajudar a moldar a sociedade e, sobretudo, educar a população a melhor preservar o mar e as espécies marinhas. Para José Brandão, há sempre um propósito em cada trabalho e nos encontros que a vida organiza entre o artista e as pedras das ilhas, tem sempre um resultado incrível. A exposição Espírito de Formas mostra isso. Música